Fricassé é um prato de origem francesa, que é bem diferente do que a gente faz aqui no Brasil, que leva tipo creme de milho, queijo, requeijão, creme de leite. Isso não tem nada a ver com fricassé da França, que é o original. Porém, como estamos aqui no Brasil, eu vou ensinar a melhor receita de fricassé brasileiro, que eu já provei e que acredito que vocês também. Essa receita é sensacional. Eu conheço um monte de gente que já fez, porque essa receita também está no meu blog. E essa receita estava há muito tempo, então eu recebia muita foto de gente que fazia e que super curtia e que passou a fazer com uma frequência enorme. Eu sou Cecília Padilha. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Aproveita, clica lá, dá o seu joinha, porque isso é super importante aqui para a gente. Vem comigo, experimente! Eu coloco o azeite, cebola em cubinhos, coloco o alho poró e aí a gente deixa aqui, dá uma branqueada. E aí colocamos o frango em cubos. Se você quiser fazer com o frango desfiado, fica muito bom também. Eu, dessa vez, vou fazer em cubinhos. Tempero com sal, pimenta do reino. E aí eu vou colocar um pouco de água, para ele terminar de cozinhar na água e ficar macio. E aí colocamos também o alecrim fresco. E aí eu tampo para ele ficar cozinhando. Aí no liquidificador, a gente coloca milho, colocamos creme de leite e colocamos o requeijão. Daí a gente bate para fazer um creme de milho. Não tem problema se ficaram os pedacinhos de milho. Isso aqui, inclusive, dá um charme, dá um toque, uma textura diferente, especial no prato. Depois de uns 10 minutos, eu tiro a tampa para essa água evaporar. Eu só vou usar o frango aqui nessa receita. A água já secou. E aí agora eu já posso usar esse frango na travessa, que eu vou cobrir com o creme e com os outros ingredientes, para, enfim, virar o tal fricassê brasileiro. Aí agora eu vou colocar azeitonas. Azeitonas. Cogumelos. Eu estou usando cogumelo fresco, mas se você tiver aquele de conserva, se você não encontrar esse cogumelo fresco, você pode usar aquele em conserva que não tem problema algum. E aí eu cubro com aquele creme de milho que eu fiz no liquidificador. A gente cobre com o queijo mussarela ralada. E se você não tiver ralada, você bota aquelas fatias também. E aí junto com o queijo, eu também vou botar batata palha, para dar um contraste de texturas. E aí a gente leva ao forno para gratinar. Quando a gente vai gratinar algum alimento, é importante que a gente bote na maior temperatura que o forno tem. Alguns fornos têm a função grill. E aí nessa hora que você usa, que é para ficar com aquele tostadinho. Se você tiver maçarifo em casa, também funciona super para você fazer, olha, aquele toque crocante por cima que o queijo dá. Vocês não estão entendendo o cheiro que está isso aqui. Está tipo surreal. Olha isso aqui. Olha isso. Surreal. Surreal. Experimente.